Oi, gente, tudo bem? Eu ainda estou meio abalada com a leitura do livro do Karl Ulve, então eu estou buscando umas leituras mais tranquilas, um pouquinho mais soltas, um respiro mesmo. Essa graphic foi um desses livros muito gostosos de ler, muito tranquilos, e que me trouxeram vários insights, várias ideias sobre a vida, sobre o ofício do escritor e tal. Eu amo Gabriel Garcia Marques e eu achei esse livro, eu achei a graphic novel uma bela maneira de mostrar um pouco da vida dele e misturar mesmo com o universo, o realismo mágico dos livros dele. Então, é esse livro aqui, Gabo, Memórias de uma Vida Mágica, que foi publicado pela Veneta. A graphic é dividida em quatro partes, e cada uma das partes tem uma cor diferente e gira em torno de um tema central na vida do Gabo. Ao mesmo tempo, o livro tem um eixo condutor, que é o tempo e o desenvolvimento e o autoconhecimento necessários para criar uma obra tão grande quanto 100 Anos de Solidão. Então, o livro gira em torno da criação de 100 Anos de Solidão, e como muitas vezes a criação vai fluindo um pouco de uma maneira paralela à vida da pessoa, mesmo que ela não tenha tanta consciência de que isso está acontecendo, então ele fala exatamente sobre o insight do Gabriel Garcia Marques num dia em que ele estava dirigindo seu carro, levando seus filhos para a praia, e aí ele encontrou a chave para o universo de Macondo e para todo o universo de 100 Anos de Solidão. Então, o livro gira em torno desse processo de criação, e é muito bonito ver como ele fala exatamente sobre o ofício do escritor, e não sobre essa figura, sobre as conquistas do Gabriel Garcia Marques. O que eu achei muito legal nessa graphic novel é que muitos ilustradores se envolveram no processo. São três ilustradores, um roteirista, um editor, e parece que todos estavam muito envolvidos mesmo, porque eles conseguiram chegar numa síntese de um traço e das cores para representar cada momento da vida dele, e das maneiras como eles conseguiram fazer essa fusão entre a vida vivida e a vida imaginada pelo Gabriel. Então, assim, no meio dessa avalanche de artigos e textos que saíram por conta da morte do Gabo, eu achei esse livro uma proposta maravilhosa, assim, uma maneira muito nova e sincera de falar sobre a vida dele. Então é isso, quem gosta de Gabriel Garcia Marques, eu tenho certeza que vai gostar desse livro, e se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de se inscreverem, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo!